Meu nome é Mariana Laloni, eu sou médico-oncologista do CPO em São Paulo e membro do GEBOT. Estou aqui com vocês hoje para fazer uma atualização do estudo Caspian, recém-apresentado no Mundial de Pulmão, também aqui em Barcelona. E nessa revisão, nessa atualização que teve hoje no Congresso Europeu, eles mostraram a revisão da expressão de PD-L1. Então, mais um pouco mais de 50% dos pacientes tinham um tumor disponível, ter sido disponível para avaliação, sendo que a avaliação foi realizada em menos de 50% dos pacientes. E na grande maioria dos pacientes onde foi feita a avaliação do PD-L1, a expressão era menor do que 1%. Então, isso reforça a importância da adição do Durvalumab no tratamento do paciente com câncer de pulmão de pequenas células com doença extensa, independente da expressão do PD-L1. Além disso, eles salientaram a importância da avaliação do sistema nervoso central. Por quê? Porque no braço do estudo que usou o Durvalumab, a radioterapia profilática do sistema nervoso central, ela não era permitida. E no braço, sem Durvalumab, era possível o paciente ser submetido a PCI. E o que a gente encontrou nos resultados foi uma taxa de recorrência em sistema nervoso central semelhante. Então, portanto, o Durvalumab pode ter uma ação protetora no sistema nervoso central. Esses dados consolidam mais uma alternativa para o paciente com doença extensa de câncer de pulmão de pequenas células, uma doença que tinha uma possibilidade muito pequena de outras alternativas de tratamento.